Queridos irmãos e irmãs aí do Brasil, nós aqui no Mosteiro Nossa Senhora da Erpoejo, queremos rezar juntos com vocês esse último dia da novena em honra ao Verbo Encarnado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos essa novena pela proteção de nossa família religiosa e por suas intenções particulares. Em especial neste dia, queremos rezar por todas as famílias de nossa Terceira Ordem e também por nossas vocações sacerdotais e religiosas. Bendito seja o Verbo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Verbo, Caminho, Verdade e Vida. Bendito seja o Verbo, Cabeça do Corpo, a Igreja. Bendito seja o Verbo, Encarnado, que enviou o Espírito Santo. Bendito seja o Verbo, nos sete sacramentos dados a nós. Bendito seja a Mãe do Verbo Encarnado, Maria Santíssima. Bendito seja a Mãe do Verbo Encarnado, Corredentora. Bendito seja o Verbo Encarnado, Princípio e Fim, Alfa e Ômega, Primeiro e Último. Oremos. O Verbo Encarnado, Vossa Destra Onipotente derrama tantas bênçãos sobre aqueles que vos ouvem e vos invocam. Abençoai-me também a mim e toda a minha vida. Abençoai meus desejos e socorrei-me em minhas necessidades. Escutai benignamente meus pedidos e bendirei o vosso santo nome cada dia de minha vida. Amém. Pater Nostre, Vies in Celes, Santificetum Nomen Tum, advenia Reino Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo e in Terra. Pane Nostrum, Cotidianum da Nobis Odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoria vos nostris. Et nos inducas in tentaciones. Se libera nos amado. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora por noves pecatoreibus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória à Patria, et Filho, et Espírito e Santo. Sicutera et in Vindipa, nunc et sempre, et in sécula, séculorum. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que é isso?